Música Vai começar a prova de triatlo Triatlo e a dupla de azul começa Como é que funciona aí professor? Tem um circuito aí que o pessoal tem que fazer, passar pelos cones Fazer a volta no último cone lá e tocar para trás Aí o outro companheiro tem que chutar em gol para tentar acertar a goleira Vai começar a prova de triatlo, a dupla azul Vai começar Juanito Soares e Luel Locobreu E Juanito Soares vai chegar aí para o cruzamento Luel Locobreu para o chute, para o chute Mas é impressionante como bate na bola Lá vai ele agora, Luel Locobreu Ajeitou para o Juanito Bateu o Juanito E a goleirinha fica lá no meio Olha o Juanito bateu de novo E não acertou Tem que acertar na goleirinha né Tá lá o Juanito para fora Agora o chute para fora de novo Ajeitou para o Juanito Ajeitou para o Juanito Ajeitou para o Juanito Bateu, bateu, bateu Rasteu para fora Tem que acertar a goleirinha O Juanito não está conseguindo acertar Tá aí, chute para fora O Luel Locobreu cobrou na goleira com o goleiro E conseguiu fazer o gol Agora o chute para fora de novo Estamos nos 1 minuto e 10 hein Falta mais 50 segundos aí para acabar Quanto tempo temos? 1 e 14 Uma prova de 2 minutos né Isso, exatamente 2 minutos tem mais Um pouquinho mais de 30 segundos Para tentar fazer o gol o Juanito Aí ele não acerta a goleirinha Agora sim na trave Vai para mais um cruzamento ali O Luel Locobreu O Juanito bateu Tem que ser com carinho Com cautela A bola saiu à esquerda da goleirinha Aí chegando de novo o Juanito Bateu, bateu, bateu Feito 1 minuto e 50 hein Pera aí Cansou de cruzar lá o Luel Locobreu E o Juanito desta vez colocou na goleirinha Então um chute com o goleiro O Luel Locobreu acertou Converteu E aí como é que fica? E na goleirinha o Juanito Soares também converteu Agora com o tempo de 1 minuto e 50 Eles vão ter que fazer os dois gols E fazer em menor tempo Para tentar ganhar a medalha de ouro Mas ainda tem o verde para competir Verde e o branco ainda para competir Vai agora o Paulinho Balaca Para entrar driblar os cones Paulinho Balaca conseguiu Vai chegar lá para o chute do Didier Sempre lembrando que ele é canhoto Para a perna esquerda Bateu agora de chapa Pego Bateu bem Olha o Didier bate muito bem na bola Com a perna canhota Sempre de chapa Ele vem e ele coloca onde quer Agora ele ajeitou Paulinho Balaca Bateu, bateu, bateu Para fora Olha lá o Didier agora para o cruzamento De novo o Paulinho Balaca Com todo carinho Com todo capricho Bateu Para fora Esta bola passou caprichosamente Muito perto do gol Muito perto do gol Está aí o Didier Paulinho Balaca Paulinho Balaca Paulinho Balaca Esta passou longe do gol O tempo vai passando Vou com mais de um minuto Paulinho Balaca Para conseguir colocar Esta bola na goleirinha Bateu Está no endereço certo Feito Faz o gol Na goleirinha O Didier Conseguiu fazer o gol Com o goleiro Está bem no jogo A dupla de amarelo também Já conseguiu O empate Com a dupla de azul E eles já tomaram a liderança Porque eles fizeram os dois gols Em um minuto Claro Vantagem em relação a dupla azul Olimpíadas do boleiro Para Cateó Vai lá Cateó.com Não esqueça Faça sua aposta Tem Olimpíadas aí Rolando para você E aqui Olimpíadas do boleiro Brisa Esporte Seu jogo Nosso jogo DF Sul Fiat 15 anos História Mori Tradicione Mariane Aqui tem tudo Imóvel Encontre seu lar Super 11 Tradição Desde 1950 Marum Esportes Ace Beach Sport Dom Manera Barbearia Mais que uma barbearia Arena Piu 10 E Cateó.com São os parceiros Da Olimpíadas do boleiro Aqui em Caxias do Sul E agora Qual é a expectativa Para a dupla de branco Nesta disputa Olha Se ele estiver Focadinho Assim Com a cabeça Bem centrada Nesta disputa É capaz De levar A esse campeonato A medalha de honora Fica bem próxima deles Os dois batem bem na bola Batem bem na bola E eles têm habilidade Tá lá o Iniesta Impressionante O que bate na bola Também O mini boleiro Incrível Lá vai o mini boleiro Vai cruzar agora Vai cruzar agora Para o Iniesta Acertar na goleirinha Se acertar Feito Impressionante Um tempo curto 23 segundos 23 segundos A dupla de branco Fica na frente Na disputa pelo ouro Na prova de triatlo Impressionante Como pega na bola O mini boleiro Nossa senhora E agora vamos ver A dupla de verde O boleiro Manera Com o tempo De 23 segundos E 89 centésimos E eles conseguiram Assumir a frente Da prova E estão garantindo A medalha de ouro É, tem muita gente Que bate bem na bola Lá vem o Manera Vai ajeitar Para o chute Do boleiro Aí o boleiro Batou Corte Feito E foi rápido E foi rápido E agora vamos ver O Manera Se ele conclui Se ele coloca Na goleirinha Na primeira Tem boa chance Daí Olha só Bateu Feito 21 segundos Conseguiu mais rápido Com essa prova Do triatlo Aí ele conseguiu A medalha de ouro Com 21 segundos E 47 centésimos A dupla de verde A dupla verde Então a prova do triatlo Ficou assim Paulo Brito Primeiro lugar Com a equipe verde Com 21 segundos E 47 centésimos A dupla branca Ficou em segundo E a dupla amarela Em terceira Maravilha Portanto o triatlo Confirmando para você A medalha de ouro Da dupla verde Do boleiro E do Manera E vamos para a entrega Das medalhas Agora No pódio Medalha de bronze Medalha de prata E a medalha De ouro Para a dupla verde No triatlo Estamos aqui Com a dupla De ouro Nossa Essa final Esse jogo Tão disputado Por milésimos Que vocês ganharam O que vocês estão a dizer Sobre isso Cara Deu um segundo E pouco E deu uma choradeira Da dupla de branco Cara Um segundo Pai Aí o problema É deles Ah eles que demoraram Um segundo Fazer o que Gol Tranquilidade Na frente do gol É aquela coisa A gente sabe Definir Beleza Então aí É ouro É as olimpíadas De esporte Não de choradeira Valeu Estamos aqui Com o time de branco Ficou em segundo Colocado Recebeu a prata E teve algum problema Na arbitragem Parece Ah Teve Mas não Dá o mérito Ao campeão Porque Um segundo De diferença Pode não ter mudado Nada o resultado Mas paciência Vamos aí Trabalhar Para a próxima Conseguir a medalha de ouro Então fica de boa Eu vou falar daqui Só um segundo Um segundo Não faz diferença Então eu vou esperar Um segundo Para falar Acabou teu tempo Vamos lá Estamos aqui com o time de amarelo Pegou um bronze Nessa prova O que tem a ver Sobre essa prova De competitiva Foi competitiva A gente se esforçou Bastante Fizemos um bom tempo Até Porém As duas equipes Que disputaram o primeiro Segundo lugar Elas foram muito rápidas E Um pouco de E sorte deles Sorte 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 Que eles Na goleirinha Pequena Eles conseguiram acertar No primeiro Fute Mas Vamos em busca De mais medalhas E com certeza O ouro Vai chegar 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 Obrigado Estamos aqui Com o time Celeste Que teve um probleminha Na hora do golzinho Teve muito erro O que aconteceu Naquele momento Perdão Nação Celeste É que ontem La Noite de Brasília A gente fez uma noitada Com o Latino A Luca Gretchen E do nada Chegou o Matheus Carriere Lá Foi uma doideira Nós nos perdemos E pra ajudar No final Ainda chegou Sampa Crio Estourou Não foi uma noite Violenta Mas na próxima A gente vê Na próxima A gente se fala 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 Obrigado.